Bom, esse aqui é um vídeo rapidinho para mostrar como que você pode gerar uma DARF para pagar o IR do seu aluguel se você é um residente no exterior. Eu tenho um Mac, então eu não posso ficar instalando aplicativos da Receita, então de forma mais fácil eu achei esse site. Ele é meio difícil de encontrar, então eu vou deixar o link na descrição. Você clica aqui em pagamento e começa a preencher os dados da Receita. O código da Receita para não residentes é o 9478. Que aí está. Você vai colocar o período do seu aluguel. Lembrando, você tem que pagar o IR no dia que você recebe o valor do seu aluguel. Pode ver aqui que já trouxe o valor certo, aqui já está o período. Se você colocar uma data diferente, ele já iria calcular a multa também. E o valor dos 15% sobre o seu recebimento de aluguel líquido. No meu caso, eu já tinha calculado antes. Está aqui, coloca o valor. A data, continuar. Opa, ele pediu o período aqui. O período está voando com 4 dígitos. Então, assim. E aí eu continuo. Ok, ele trouxe aqui a Receita, o período, a data para o pagamento tem que ser hoje. Se você estiver atrasado, ele já não vai deixar você pagar no banco. Coloca a referência aqui, que se você tiver alguma, normalmente não tem. Continuar o número do seu CPF. E digita os caracteres aqui de baixo. Ok. Ele traz aqui seu nome, seu CPF, a situação do seu CPF. E aí você já pode clicar em Imprimir DARF. Já virou a DARF. Só pagar no banco e tudo certo.